Fala, Rampages! Beleza, Zorro BR trazendo mais um vídeo de Pokémon GO pra vocês E olha lá, Rampages, vamos fazer o que? Vamos enfrentar esse monstrengo aqui, Mewtwo, monstro dos monstros Eu já peguei alguns Mewtwos aqui, mas eu quero pegar mais algum Mewtwo melhor Quem sabe um Mewtwo 100% e Shiny, né, mano? Vamos ver a nossa sorte, vamos entrar aqui nessa raid Vamos ver se tem uma galera fazendo aqui, beleza, tem Rampages, antes de mais nada eu vou pedir pra vocês deixarem o like E você que tá chegando é novo, se inscreva aí, mano, seja muito bem-vindo, beleza? Vamos chegar aí, galera, na meta de mil inscritos A gente tá quase batendo mil inscritos aí Quem puder compartilhar esse vídeo, Rampages, vai tá me ajudando demais E vai tá ajudando também a comunidade a crescer mais, né? Então, mano, vamos que vamos aí repassar o vídeo e deixar o likezão, mano Cês são pica demais, mano Beleza? Então, aqui no Arrange, aqui, ó Já, mano, lotou Top demais, é bom entrar em lugares assim, né? Em ginásios, né? Que é muito popular, que tem muita gente Uma concentração de gente jogando, né? Naquela região, então Show de bola Bom, nem vou mexer no meu time Vou deixar o time recomendado mesmo Do jogo Só vai, mano 20 pessoas aqui A gente derruba esse Mewtwo aqui Assim, mano Um estalado de dedos, filhão Bora lá Sentar o sarrafo nele E aí E aí E aí, Rampers, o que vocês acham? Vai vir coisa boa, não vai vir, vai vir Shiny. Mano, eu tô esperançoso que venha alguma coisa boa nesse Mewtwo, na moral mesmo. Não é por nada não, mas... Vamos ver, né, mano. Tudo é possível, parceiro. Beleza, deitamos o Mewtwo. Foi rapidinho, né, mano. 20 pessoas. Derruba rapidinho mesmo. 15 fruta, 12 poções, 2 ataques ágil, 1 ataque carregado, revive, poeira e sei lá, 1k e experiência. Beleza. Estamos com um total de 14 pokebolas agora que são elas, mano. A gente clica aqui e já vai brilhar, ou clica aqui e vai vir um 100%, mano. É aqui que a mágica acontece. Dá até medo, mano, de clicar aqui, mano. Rampers, deixa o like, Rampers. Deixa o like e compartilha aí, mano. Vamos que vamos, mano. Vamos atingir aí a meta de 1k, vocês são zica, mano. Vamos lá, Rampers, vamos lá, Rampers. Agora, 1, 2, 3 e... Vai, mano. Meu Deus do céu, 82%, mano. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Poderia vir coisa melhor. Tirar a RA aqui. Vamos lá, um docinho, pá. 82. 82. E aí, mano, será que ele não vai ficar não, cara? Não sei, não. Não tá muito afim de ficar não, cara. Temos 10 pokebola. E a gente tá dando o quê? O fruto é dourado, né? E aí, tio, pô. Para de garacinha, irmão. E aí, meu amigo. E aí, meu amigo. Eu acho que ele não vai ficar não, mano. Tá me dando muito trabalho, velho. Esse meu tio aqui tá me dando muito trabalho, doido. Na moral, velho. Na moral, temos 6 pokebola só, hein, mano. Isso, filhão. Ô, meu tio, nem quer você, mano. Nem quer você, tá ligado? Só quer você só para fazer troca, só. Só para fazer troca. Tem que ser assim, Rampi. Tem que falar que não quer. Não quer mais, não. Se você falar que quer, aí ele não fica, não. Agora, se você falar que não quer, ele fica, tá ligado? É o contrário. É o meu tio. Eu não quero você, não, mano. Pô. Pode vazar. Pode sumir daqui. Sobe da minha frente. E Rampi. E Rampi. O meu tio. Não quero você, não quero... Ai, meu Deus do céu. Ô, meu tio, tá brincando, mano. Lógico que eu quero você, mano. Ô, meu tio, na moral, velho. Eu quero você sim, mano. Oxi. Que isso, cara? Ó. A gente vai ser parceiro. A gente vai ser amigão. Um com o outro. Pá. Mano. Claro que eu quero você, mano. Calma aí. Meu Deus do céu. Não veio, Rampis. Meu tio não ficou, mano. Ah, não, mano. Ah, meu Deus do céu. Meu tio não ficou, Rampis. Ele não quis ficar... Mano. Isso acontece demais. Ó. Isso aqui são os Mewtwo que eu tenho, Rampis. Ó. Eu tenho até bastante. Mas... Mas é o Mewtwo, né, Rampis? Era um a mais na conta, pá. Fazer o quê, né, Rampis? Isso acontece. Tá vendo, Rampis? Vocês ficam aí, ó. Falando... Pô, meu tio fugiu que não sei o quê. Só isso só acontece comigo. Não, Rampis. Não. Isso não acontece só com vocês. Isso acontece com muita gente, mano. Principalmente comigo, mano. Comigo aí, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo, velho? Vocês estão vendo? Ah, Rampis. Mas beleza, mano. Fazer o quê, né? A vida não é só ganhar, né? Às vezes é perder também. É, mano. É. Não foi dessa vez. Mas beleza. Pelo menos a gente fez aí o Mewtwo zaço. Bolado. Mas ele não quis ficar, né, mano? Brincadeira, né, Rampis? Só matou o nosso Daquai aí. Só... E o nosso Lugia, né? Quase foi de beijo o nosso Lugia. Mas beleza. Beleza. Na próxima vez, mano. Você vai ver, Rampis. Eu vou pegar esse Mewtwo, mano. Eu vou pegar esse Mewtwo. Rampis. Pra quem não sabe, eu faço live todo dia, durante a madrugada, a partir da meia-feira, tá? Quem quiser colar aí no canal, a partir da meia-noite, mano. Eu tô fazendo live de Pokémon GO com a galera lá. A galera brava no chat lá, mano. E a gente vai trocando mó ideia. Faz raid junto. E é isso aí. Beleza, Rampis? Então, mais uma vez, eu vou pedir pra vocês me ajudar a deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? A gente fica aí com o Mewtwo sentando o pé, né, mano? Mas tá bom. Valeu, Rampis. A intenção foi boa, né? Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E aí E aí Tchau, tchau.